Olá pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News ao vivo. As lives aqui no canal são domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite, onde a gente ri de toda a hipocrisia falada aí pela esquerda, né? Então se você é petralha, se você é comunista, se você é socialista, você não vai se sentir à vontade olhando essas verdades nuas e cruas aqui pra vocês, tá? E a primeira delas é que a Electrolux vai demitir mais de 3 mil funcionários. Olha só, 3 mil pessoas agora vão ganhar upgrade na carteira de trabalho para, né? Vão ganhar o benefício de agora poder virar cliente, não é mesmo? Então, mais 3 mil pessoas. Lembra que o governo Lula falou que ia salvar a indústria? O governo Lula vai salvar as empresas que fazem carros, não é mesmo? As empresas que fazem carro já estão demitindo não sei quantas mil pessoas agora nessas últimas semanas. A Electrolux tá demitindo, a Americana tá demitindo, o Magazine Luiza... Mas pensem o seguinte, pelo menos essas pessoas agora, né, que são usuárias da CLT vão estar ganhando aí um mega salário em casa, né, sem precisar produzir nada, né? Pegando um seguro-desemprego lindo e maravilhoso ali, tá? Nós temos aqui... Ah, isso aqui eu ia falar que o Lula sabota o país, mas eu já comentei no outro Fazuel News e tem que pagar aqui pra olhar também. Mas o que nós estávamos falando aqui é que a Folha de São Paulo... A própria Folha de São Paulo tá falando que o Lula está sabotando o Brasil. Então, quando os teus amigos estão divulgando notícias contra você, significa que tem algo muito errado. Significa que tem algo muito errado, que já tá na hora de botar o Alckmin como presidente, né? E aqui nós temos aqui, Brasil e Paraguai assinam um acordo contra corrupção e crime organizado. E a Palestina vai assinar um acordo pelos direitos humanos também. Xbox Series S fica mais caro no Brasil antes da Black Friday. Eu não estava a par de todo esse assunto aqui, mas vocês aqui na live falaram pra mim que o Bolsonaro tinha feito primeiro uma redução de 15% de imposto, 20% de imposto, depois 25% de imposto, depois 33% de imposto. Como aquela medida preliminar, aquela medida temporária no Bolsonaro não foi assinada novamente pra ser mantida, subiu 33% o imposto sobre o Series S aqui dentro do Brasil. Façam L os gamers aí, mas pro pessoal que faz live stream é muito bom, né? Menos pessoas comprando consoles, menos pessoas comprando PCs, é menos público jogando e mais público olhando. Então pros gamers que fizeram o L, pra eles realmente isso aqui é muito bom, né? Lula admite que não... Ó, Lula admite não cumprir meta de déficit zero para 2024. O mercado é ganancioso demais. É, os políticos que ganham de 30, 40, 50 mil reais por mês não são gananciosos. Quem é ganancioso é o mercado, né? Lula falou que ia fazer uma meta fiscal lá de deixar ali a dívida zero, de não ser que lá, as contas públicas iam fechar no zero. Nós já estamos agora com mais de 100 bilhões no negativo, né? Lembrando que quando o Bolsonaro entregou o governo no ano passado, ele entregou com 50 bilhões positivos, o que não é praticamente nada, mas ainda é algo positivo e nesse ano nós já estamos com 100 bilhões negativos graças ao desgoverno do ex-condenado aqui, tá? Então faz o L porque quem vai ter que pagar essa brincadeira aqui é você, seja com inflação ou seja com mais impostos. Você pode escolher, né? A Vanessa Navarro comentou aqui, um professor comunista do Clube Atlético Paulistano empurrou uma idosa de 86 anos que fraturou o fêmur e teve um corte na cabeça. Negou o socorro. Disse que se sentiu ameaçado por ser homossexual. Ameaçado por uma idosa de 86 anos que caminhava na calçada. Vai responder em liberdade. Eu não vou mostrar o vídeo, tá? Mas o cara passa pela mulher e ele nitidamente dá uma ombrada nela, uma senhora de idade de 86 anos, ela cai, bate a cabeça no muro, tá? Obviamente eu não vou mostrar essas cenas e depois eles mostram a foto do vagabundo que fez isso, né? E o cara, obviamente, como ele é da turminha do amor, vai responder em liberdade. Provavelmente não vai acontecer nada, né? Infelizmente isso, né? Mas a justiça divina tarda, mas não falha, não é mesmo? Nós temos aqui, né? Eu achei muito legal, né, cara? Que a velhinha de 86 anos fez ele se sentir ameaçado. Foi muito bom. Para o líder indígena, o presidente da república ainda não adotou ações efetidas em prol das comunidades tradicionais. Hashtag Lula, hashtag cacique Rawani e o antagonista, né? Então aquela galinha ali que parecia o show do Village People lá subindo a esplanada, lá subindo o bagulho dos ministérios. Lá tinha índio, tinha policial, tinha criança, tinha todo mundo, tava todes lá, né, cara? E parece que o Lula não cumpriu, né, cara? Não cumpriu o que foi prometido para os gamers, não cumpriu o que foi prometido para os índios, não cumpriu o que foi prometido pelas mulheres, não cumpriu o que foi prometido para nada, né? Eu tô até agora pegando aí pra vendo, né? Eu já falei pra vocês que o Lula já entregou uma bela porcentagem, né, do que ele tinha prometido, né? Eu já fiz numa outra live, comentei sobre isso, né, e o governo dele entregou acho que 60 e poucos por cento, né? O governo prometeu picanha e já entregou a pica, né? Agora falta o Inhá, então o governo já entregou aqui mais de 50% de tudo o que foi pregado ali na campanha, né? Quem sabe o Inhá vem ou quem sabe a gente só fica na pica, né? Mas vamos ver aqui, evento da Câmara dos Deputados, o presidente do STF defendeu o controle mínimo sobre o que chega ao espaço público via internet. Olha que interessante, olha que interessante, hein? Então o pessoal lá do STF já tá falando que eles querem que tenha um controle mínimo sobre o que chega no espaço público. Então o que eles querem fazer? Eles querem criar um grande filtro pra todas as informações passarem por aquele grande filtro, depois de passarem no grande filtro, eles são distribuídos, né, democraticamente para a população. PL2630 vai vir com força, esse ano não vem ainda, mas ano que vem vai vir com uma força, e vai vir com uma força absurda. E todos aqueles youtuberzinhos que você compartilha e segue com o cabelinho coloridinho e tudo mais, pode ter certeza que todos eles vão falar que vai ser pelo bem da população, né? Nós tivemos aqui uma queixa crime aí, né? O jornal O Globo falando, após ter imagem gerada por inteligência artificial com uma arma em favela, a deputada do Rio denuncia racismo algorítmico, né? Do algoritmo ele é racista, né? Escreveu mulher negra na favela, não sei o quê, e puxou uma mulher negra com arma, porque todo mundo sabe que toda mulher negra anda armada, né? Isso gerou bastante repercussão porque várias pessoas criaram o... fizeram exatamente o mesmo prompt que ela utilizou, né? Que supostamente ela utilizou pra gerar aquela imagem aqui, né? Supostamente ela gerou esse... ela falou que gerou esse... escreveu isso, ó. Mulher negra de cabelos afro com roupa de estampa africana num cenário de favela no estilo Disney Pixar, né? E várias pessoas tentaram replicar aquela imagem dela e nenhuma delas a mulher negra aqui da foto estava com uma arma na mão, não é mesmo? Mas algumas pessoas precisam fazer a tal da sinalização de virtude. Eu preciso achar um problema, sabe por quê? Porque eu sou uma vítima profissional. Essa é uma das profissões aí que tá mais em voga ultimamente, é uma das profissões que certamente tá no ápice aí, que é hoje você ser uma vítima profissional. Você cria um problema, você cria algo fake, você bota aquilo, quem sabe a Fátima Bernardes não te chama pra tirar no programa dela, pra dar uma entrevista, né? Pra dar uma lacrada, não é mesmo? E nós temos aqui o John Cleese, falou que eles estão fazendo a vida de Brian, né? Estão fazendo a vida de Brian e eles não vão cortar a cena icônica, né? Por causa da audiência sensível, né? Pra quem não sabe, aqui nós temos uma parte do filme, a vida de Brian, né? Onde ele aqui conversa com o parceiro dele aqui e ele fala que o nome dele agora é Jezebel, sei lá. Ele fala que ele se sente uma mulher, ele fala que ele é uma mulher e ele quer ser tratado como uma mulher, né? E, obviamente, cara, isso aqui foi de 1970 e Guaraná com Rolho, alguma porra do tipo, né? E eles falaram que eles estão refazendo, fazendo remake, remaster, sei lá o que eles estão fazendo, mas eles não vão cortar isso, tá? Doa quem doer, chorem aí, chorem nas poltronas, chorem aí que eles não vão cortar aquela cena, tá? Eu, particularmente, assisti há poucas semanas, há poucos meses atrás, assisti, não achei nada demais, cara, mas tem pessoas aí que tem um útero, né? Tem um útero, né? Dentro do cérebro, né? Que, sei lá, cara, o pessoal vê isso aí e acaba problematizando, né? Novamente, as vítimas profissionais. Nós temos aqui passagens aéreas sobem 23,75% e geram o maior impacto no IPCA, IPCA 15 de outubro. Isso aqui vai aumentar o teu aluguel, tá? Isso aqui vai aumentar o teu aluguel. O pessoal escuta isso. Isso que eu acho legal. Como o pessoal não tem economia na escola, o pessoal fala assim, ah, passagens aéreas vão aumentar 23%. Aí o cara fala, ah, irmão, eu não ando de avião. Eu faz mais de três anos que eu ando de avião. Eu não estou programando andar de avião. Ah, mas eu estou a 23%. O que o bovino gadoso escuta? Ah, só rio andar de avião. Eu não vou andar de avião. O que isso aqui me influencia? Mas vocês têm que entender que um aumento de 23% na passagem, quando eles vão calcular o tal do IPCA, eles veem lá passagem aérea, passagem de ônibus, combustível, valor da carne. Eles botam tudo aquilo. Aí eles pegam a porcentagem que subiu por cada uma das coisas, fazem uma média e falam, olha, o IPCA foi 7%. E o teu aluguel é reajustado, por quê? Pelo IPCA. Aí ano que vem, quando o teu aluguel subir acima do que deveria, e você não sabe por que que a passagem de avião influenciou o preço do teu aluguel. Pobre não come avião, mundo. Pobre não... O Wellington, o Júnior, o pobre não come avião. E o pobre não dá bola pra esse tipo de coisa. Por quê? Porque na escola eles não ensinaram. E aí, pra combar com o aumento da passagem de ônibus, vem aí mais um aumento de combustível. O ICMS da gasolina vai subir de 15 centavos pra 1,30 por litro. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Olha que reajuste democrático. E o diesel terá uma alta de 12 para 1,6 por litro. Então o litro vai aumentar aqui e o gasolina vai aumentar aqui. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Mais 15 centavos na gasolina e mais 12 centavos no diesel. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Pobre não come gasolina, não é mesmo? A última vez que eu fui abastecer no posto, cheguei lá e o cara falou assim, pô, já entrou o aumento. Gasolina tá tanto. E eu falei, eu sou o IBGE pra pesquisar preço de gasolina, irmão. Completa e bota até o restinho aqui, bota até aquela babinha. E olha só que interessante, quando a gente fez o outro Faz o L News que a gente gravou aqui ao vivo, tava 2 trilhões e 500 bilhões. Galera, vocês tem noção que foi em meia hora. Em meia hora já foi mais de 1 bilhão pago de impostos. Caraca, galera. Quando a gente tava gravando o primeiro Faz o L News, gravou 2 aqui seguido. A gente gravou o primeiro, tava 2 trilhões e 500 bilhões. Agora tá 2 trilhões, 500 e 1 bilhões. 500 e 1 bilhões. Caraca, galera. A gente ganhou 1 bilhão pro governo. Aqui, ó. Esse 1 bilhão provavelmente vai se tornar em passagens da FAB, vai se transformar aqui em benefícios pra algum político, vai se transformar aqui em viagens do Lula pra fora do Brasil. Com certeza vai se transformar em algo realmente muito bom, né? Olha a quantidade de dinheiro roubado. É uma quantidade... É uma quantidade absurda mesmo, tá? Então, muito obrigado por quem acompanhou o Faz o L News aí ao vivo. Deixa o like, deixa o comentário. E vambora aqui que a live ainda não acabou, né? Vambora, vambora! Vambora!